Finalmente chega ao fim o mistério sobre a brasileira que estava desaparecida já há mais de 15 dias em Paris. A polícia da capital francesa foi chamada porque, segundo a família, Fernanda Santos de Oliveira voltou para o apartamento onde mora, nos arredores de Paris. Na manhã dessa segunda-feira, os vizinhos, claro, chamaram a polícia. Em uma conversa rápida pelo telefone, Fernanda contou para uma das irmãs que foi assaltada, mas não entrou em mais detalhes. A família ficou sabendo que ela voltou muito mais magra, mas diz que ela se sente feliz e bastante aliviada por esse encontro. Ela foi levada pelos policiais para um hospital para fazer os exames. Essa brasileira tinha saído de casa no dia 6 de maio, carregando apenas uma bolsa, estava com um patinete elétrico e seu passaporte. Felizmente voltou viva. E essa é uma emergência que gerou um alerta internacional, né? Enfim, a gente tem uma resposta e em breve saberemos detalhes.